Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Carol, do canal Carol Buarque, pra quem não me conhece Oi, e pra quem já me conhece, seja bem-vindo de volta ao meu canal Então gente, hoje como vocês já viram aqui no título do vídeo, eu vou falar um pouco sobre a banda Restart Esses dias eu tava pesquisando umas músicas antigonas, eu tava vendo essa vibe antiga E daí eu lembrei Restart, e quando eu lembrei de Restart eu falei, peraí, eles são tão jovens, por onde será que eles andam? Aí eu fui dar uma pesquisada no Instagram, no Facebook, e daí eu descobri várias coisas e eu decidi fazer um vídeo pra vocês Porque eu achei muito interessante, então se você também quiser saber por onde anda Restart, é só continuar assistindo o vídeo Vem comigo! A primeira pessoa da banda do Restart, que era o meu crush, foi o meu primeiro crush, meu Deus, era o Pelô O Pelô achava ele o mais bonitinho ali, da banda e tal Então eu tinha uns 10, 11 anos, né, quando eu tinha uns 11, 12 anos, quando a banda estourou mesmo Eu era super fã deles e tal E o Pelô hoje em dia, gente, ele tá com a mesma cara, sendo que o mais velho, mas com a mesma cara, tem barba, né E o que que acontece com o Pelô? Ele agora está... Eu não sei como é, se ele tem uma banda... Não, eu acho que ele é DJ, isso mesmo Porque ele tem uma coisa chamada Selva, coisa de banda eletrônica, bem legal Ele faz um monte de shows pelo país e tal E para a surpresa de todos, ele continua com a Lara, é a Larissa Baronelli O Pelanzo, ele continua do mesmo jeitinho, sendo que sem a calça colorida Ele continua dando aqueles óculos, ele pode espalhar fatosos e tal E ele está fazendo carreira solo agora Ele não tem mais banda, ele está fazendo carreira solo Está ao mesmo estilo de restart, aquela música mais leve e tal Não criticando, tá? Quem gosta é legal, a música é legal Pelo que eu estava olhando no Instagram dele, essas coisas, ele não tem... Ele não tem namorada, eu vou deixar passando no Instagram de todos eles Para que vocês olhem lá e também fiquem abismados Ele não tem namorada Coba era também... era o meu segundo crush Porque ele era meio índio, aquela pegada meio moreno índio Marcela Domingo, ela é jornalista E ela, assim, é bem alternativa, assim Eu não esperava disso Mas ela é bonita, bem bonita E ele, pelo que eu estou vendo, ele também toca violão, guitarra, essas coisas E ele faz algumas participações em shows, essas coisas Assim, o Thomas continua do mesmo jeito de doido Do mesmo jeito loucão, não gostava dele por causa disso E ele agora está fazendo carreira solo, gente Carreira solo, isso mesmo que vocês escutaram Ele está cantando na sua carreira solo E ele canta uma música um pouco diferente com o Restart E é um pouco mais acústico, sabe? Bem legal, eu até gostei de ver que ele está nesse caminho Eu gostei muito Ele também é produtor musical, tá? E ele namora com a Larissa Alexis Então, gente, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo Para me ajudar, que vai me ajudar muito na divulgação e tudo Se você não for inscrito no canal Se inscreva para acompanhar os meus vídeos em primeira mão E também não esqueça de clicar lá na engrenagenzinha, tá? Porque quando você clicar na engrenagenzinha Na engrenagenzinha, você vai receber os meus vídeos Vai receber uma notificação de que meu vídeo chegou Que eu postei um vídeo, entendeu? Eu não sei explicar direito Mas clique nessa engrenagenzinha Se você estiver no celular ou no computador, tá bom? No celular é um sininho E no computador é uma engrenagenzinha, tá bom? Então é isso Um big, big beijo E até a próxima Tchau! 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 Tchau!